A minha mãe me falava, a gente precisa ter um ofício e não um trabalho. E eu nasci em Emorés, uma cidadezinha pequenininha no interior de Minas, onde o máximo que se sonha é ser médico ou um grande político. E para ir de acordo com a minha mãe e com o sonho da cidade, eu resolvi fazer artes plásticas. E nas artes plásticas, você tem dois caminhos quando você está na faculdade. Ou você vai ser professora, ou então você vai ser artista. Só que ninguém forma na faculdade, vira artista. E para não ser professora, porque minha mãe achava que eu tinha que ser e eu já não queria ser aquilo, e para me rebelar e ao mesmo tempo me sustentar financeiramente, eu fui ser operadora da Bolsa de Valores. Eu fiquei dez anos cuidando de carteira de cliente, mas eu me realizava dando aulas depois, ensinando sobre investimentos, sobre Bolsa de Valores, para uma população que mal conhece sobre poupança. Esses dez anos que eu fiquei lá, eu sempre pensava na minha carreira como artista plástica. E muitas desilusões aconteceram nesse caminho. E um dia eu fui deixar minha filha na escola e ela falou comigo assim, mamãe, um dia quando eu crescer, eu vou te deixar na escola e aí eu vou para o meu trabalho. E aí eu falei, qual vai ser o seu trabalho, Aurora? Daí ela me disse, o seu! Aí eu falei, meu Deus, preciso mudar isso agora. Então eu percebi que não adiantava eu ficar falando para as pessoas fazerem coisas se eu não estava fazendo. Coincidiu que já tinha um tempo que eu já estava fazendo, já estava querendo mudar, e que o meu companheiro estava montando uma oficina, um maker space, que é um espaço de criar, um espaço de materializar. E era a minha cara aquele negócio. Então eu me desliguei do banco e fui trabalhar nessa oficina. E de novo, praga de mãe pega, né? Eu acabei voltando para a educação e voltando a me envolver com as crianças fazendo oficinas, makers, mão na massa. Apesar de parecer novo toda essa terminologia em inglês, em inglês, o maker, o maker é um fazer que está na nossa vida desde sempre. Todo mundo tem essa tradição de um dia ter tido uma avó que fazia tudo, um tio que consertava as coisas, uma avó que costurava. Isso não é novidade. Nem a educação maker é novidade. O Piaget já falava disso, a Maria Montessori já trazia isso. Não tem ninguém inventando a roda. Porque a gente, apesar da roupagem nova, isso tudo é uma tradição que hoje tem essa embalagem nova, maker. Então, eu fiquei nessa oficina fazendo um trabalho com as crianças e aí eu resolvi encarar de frente. Poxa, é isso. Vou assumir isso. E comecei a fazer a pedagogia. E conheci uma ONG que existia há 85 anos em Belo Horizonte. E essa ONG estava se reformulando. Essa ONG precisava de uma cara nova. E junto com uma amiga eu escrevi um projeto. Um projeto para atender crianças e jovens de baixa renda que estudam em escolas públicas e que precisam de um complemento da educação. Esse projeto, ele contempla três áreas do conhecimento, sendo que uma delas é o maker, é o fazer, o mão na massa. A outra é linguagens e cidadania. E a última é corpo e mente. Então, a gente trabalha complementando a escola formal, olhando para esse jovem, para essa criança, visando o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, muito mais do que capacitação. Acompanhando o meu trajeto de vida, eu percebi que a versatilidade que eu tinha de mudar de uma área para outra, de artista plástica para educadora e para operadora da Bolsa de Valores, isso era porque eu enxergava minhas competências. A gente tem hoje uma trama que une essas três áreas do conhecimento, que é um currículo socioemocional, que acompanha essas crianças, e com isso a gente mapeia seis habilidades, entre elas democracia, pensamento crítico, autonomia. E aí hoje eu fico pensando, olhando para trás, lembrando da minha mãe falando que a gente sempre tem que ter um ofício e pensando que a gente abandonou aquelas oficinas que a gente sempre tinha. A gente sempre tinha um avô que fazia alguma coisa, tinha um tio que consertava tudo, uma avó que costurava a camisola e fazia os chinelinhos, e esse fazer se perdeu. E esse fazer era ele transformador, esse fazer possibilita a gente sonhar, ele possibilita a gente materializar sonhos. Hoje o meu grande sonho com a Escola Livre, que é o projeto que a gente atua na ONG, é que esse projeto possa crescer independente de mim, que essas crianças possam desenvolver e levar esse projeto para o mais longe, e que não é o meu projeto, é o projeto delas. Tendo consciência do que elas são capazes, seja qual profissão que seja, pensando naquele ofício que a minha mãe sempre me disse. Obrigada. 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 Obrigada.